No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez um vídeo muito sério, um vídeo de bastante indignação Cara, um escândalo, um escândalo que está acontecendo Eu nunca, eu nunca presenciei algo como isso que eu vou contar pra vocês Mas é um escândalo o que está acontecendo no futebol brasileiro Deixa eu falar pra vocês, mas antes só quero avisar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball Que é o melhor aplicativo de futebol Lembrando que com o aplicativo do OneFootball vocês conseguem assistir os jogos da Bundesliga E também acompanhar as tabelas de qualquer campeão de futebol Baixa de graça agora Pelo link que está na descrição ou pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela É só posicionar a câmera do seu celular Pum, e vocês já baixam na hora Beleza? Tanto pro iPhone como pro Android Vamos lá então gurisadinha Bora que bora Porque é o seguinte mano Como eu disse é um escândalo o que está acontecendo Hoje no futebol brasileiro Na justiça desportiva né Que é o STJD Vou contar a história pra vocês Ontem ou antes de ontem eu trouxe um vídeo Falando sobre a possibilidade Do STJD liberar a torcida do Grêmio né Novamente Pra ir pros jogos Seja na arena Seja nos jogos fora Pra tirar aquela Aquela punição né Que havia acontecido Já que O pessoal que invadiu O jogo A arena no jogo contra o Palmeiras Já tinha sido Banido né Penalizado E tudo mais Então tipo assim Cara Vamos liberar a torcida pro Grêmio né Por que Se alguém invadir Se acontecer né Alguém tiver essa coragem Vai ser preso Entendeu Vai Não vai mais poder entrar Vai ter Sua carteira de espaço bloqueada Vai ter Punição Então cara Vamos liberar O Grêmio tentou Uma liminar ali Pra Dar um efeito aí Suspensivo né Nesse Nessa punição E ontem Proibiram mano Tipo anularam Fala que não Essa liminar não Não tem sentido Vamos continuar aí Com essa punição Vai ser julgado Tudo mais Tal 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 E cara Beleza A torcida do Grêmio Se mobilizou né Uma boa parte Dos torcedores Pra comprar ingresso Na torcida Da Chapecoense Pra Comprar Ingresso Na torcida Da Chapecoense Presta atenção Nisso O Grêmio Não vai ter Um espaço Para os torcedores Grêmistas Não vai ter Os torcedores Obviamente Não iriam Fardados De Grêmio E mesmo Que fossem Iriam ficar Na deles Num espaço Que normalmente É reservado Pra torcida Adversária Não ia ficar Misturado Com a torcida Da Chapecoense Entendeu Tipo Os caras Iam ir A paisana Cara Posso dizer Pelas pessoas Que eu vi Assim circulando No Whats No Twitter O pessoal falando Cara Ninguém Ia ir de Camisa do Grêmio Não são loucos Até porque Ia ser identificado Que é gremista E o Grêmio Tá punido E tudo mais Não cara O torcedor gremista Queria ir Ver o jogo Do Grêmio Do Grêmio Chapecoense Pagando ingresso Na torcida Chapecoense Pagando mais caro O ingresso Que tá um absurdo O ingresso Lá em Chapecóia É 150 reais Um absurdo Ia pagar Esse ingresso Quer dizer Pagaram né O pessoal Pagou Pagou mano Pagou o ingresso Pagou hotel Pagou avião Já tinha tudo Programado Pra ir pro jogo E aí hoje O que que foi Decidido pelo Clube né Da Chapecoense Que os ingressos Seriam reembolsados E que as vendas Dos ingressos Seriam apenas Para sócio Torcedor Da Chapecoense Olha que absurdo Cara Além de tirar O direito De o torcedor Comum né Ir para O jogo Assistir uma partida De futebol Além de tirar Isso Eles vão Deixar apenas Para sócios Da Chapecoense Tipo Não é só Torcedor gremista É também Para torcedor Da Chapecoense É só Só sócio Torcedor Da Chapecoense Só que sabe O que que é o mais Bizarro O sócio Torcedor Da Chapecoense Entra de graça No jogo De graça Paga a mensalidade Que é 70 reais Muito mais barato Que o ingresso E entra De graça De graça Sem precisar pagar O ingresso Tem livre acesso A informação Que me passaram Então o que Que me leva Na mente Porra Vai sair até Mais em conta Né mano Seja para o torcedor Da Chapecoense Seja para o torcedor Gremista Pegar Virar sócio Da Chapecoense Pagar os 70 conto Entrar no jogo Pronto Mas cara É absurdo Eles estão nos tirando Direito de torcer Vocês acham Que os Marginais O cara Que está pelo Bolo Vai querer Vai querer Se incomodar Lá em Chapecó Irmão Quem está indo Para lá Mano É quem quer Torcer É quem Viu Essa Incoerência Do STJD Essas punições Severas Como o Grêmio Como diz Algumas pessoas Que parece Que é É seletivo Né mano É seletivo Seletivo Tribunal Justiça Desportiva Isso é o STJD É seletivo Eles selecionam Que eles querem punir É dois pesos Duas medidas Né Se tratando de Grêmio Eles pegam O Flamengo Da vida Quando teve Cânticos Homofóbicos É 50 mil reais E pronto Tá tudo de boa O Grêmio É punição É expulsão De 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 competição É perda De mão de campo Às vezes É perda De torcida O torcedor Não pode entrar No estádio Cara Espera um pouquinho Já foram identificados Os torcedores Que fizeram aquilo Quem for fazer Mano Prende na hora E pronto Já serviu De lição Não tem Cabimento Algum Nos tirar o direito De ir ao estádio E agora Não podemos nem ir Numa torcida adversária A paisana Mano O cara vai ali De camisa tá verde O que coloca É uma camisa Da Chapecoense Vai tá lá Olhando o jogo Do Grêmio De boa No estádio O cara Que quer tá ali Preparado Sabe Torcendo Vendo o time Em campo Cara É muito absurdo Isso que tá acontecendo Eu nunca vi Isso acontecer Eu nunca vi Isso acontecer Tem que ter Uma auditoria No STJD Tem coisa errada Tem muita coisa errada Tem muita coisa errada Como é que tá Sendo tão severos Com o Grêmio Assim E não é culpa Da Chapecoense Tá mano Eu falei que É a Chapecoense Que decidiu De colocar Só pra sócios Mas aqui O STJD Falou Chegou neles Que os torcedores Grêmistas Iam estar A paisana Por lá E tudo mais E aí Falaram que Se tiver Torcedor identificado Não sei o que A Chapecoense Vai ser punida Vai acabar punindo Punindo A Chapecoense Não sei O quanto Acho que a Chapecoense Como é a Chapecoense Não é o Grêmio Vão cobrar Um valor Da Chapecoense Só que a Chapecoense Não é um time rico Então qualquer 50 mil 100 mil Pra eles É muito dinheiro Então cara É inadmissível Cara É inadmissível Isso que estão fazendo Com o Grêmio Eu não tô conseguindo Crer Não só com O Grêmio Mas com os torcedores Tá muito errado isso E eu queria ver O nosso jurídico Néstor Hay Vai pra Vai público Vai em cima Cara Não é se afastar Você é nosso jurídico Vai pra cima dos caras Vamos jurídico Vamos pra cima Vamos colocar a boca No trombone Isso aí É um escândalo É como eu falei É um escândalo Tem gente que tá achando Que isso é a coisa Mais normal Não é normal Não é normal Não é normal Tem gente que quer Passar Não é passar o pano Mas quer esconder Quer tapar É tapar o sol Com a peneira Quer Não vamos tocar Nesse assunto Não vamos tocar Nesse assunto É uma ova Vamos falar Sobre isso Sim O Grêmio Tá sendo Injustiçado Os torcedores Estão sendo Injustiçados A gente Só quer Assistir o jogo De futebol No estádio É só isso É só isso Ninguém vai querer Brigar Invadir campo E tudo mais Invadiu Pune Pune Prende Pronto Cara Ou seguranças Não tem culhões A polícia O boy Eu sei lá Seja quem for Não tem culhões Pra parar Uma meia dúzia De torcedor Pelo amor de Deus Cara Aumenta a segurança Então Entrou Invadiu Prende Prende Quem quer baderna Prende Pronto É inadmissível Cara Daí Culpa Tipo Pune A torcida toda Sendo que Uma meia dúzia Que foi lá E entrou no estádio No campo No gramado Invadiu E fez baderna Enfim Cara Tá aí Minha nota de repúdio Eu espero que Tenha Alguma Alguma Mudança Desde alguns dias Cara Que vá A público Que o Grêmio Não fique calado Que a nossa torcida Não se cale Não se cale Eu não sei Como é que vai ser O jogo contra o Chapecoense Mas eu tenho quase certeza Que vai ter muitos Grêmistas lá A paisana Mas vão ter Até porque Cara Não é querer Discriminar em nada Mas Sério Lá em Chapecó Tem muito grêmista Tem muito grêmista Que torce também Pra Chapecoense E vai estar lá Na torcida da Chapecoense Como torcedor do Grêmio Entendeu Mas enfim Por isso a dar Deixa o seu like no vídeo Se concorda Comenta Se concorda Concorda Qualquer coisa Eu quero ouvir vocês Ouvir e ler Tamo junto Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Eu vou estar em live Na Booyah Agora Então Quem quiser Booyah.live Barra no tag Me acompanha lá Lives todos os dias Valeu Um abraço Falou Fui Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri